A gana soldados entre Viena para conter confronto entre parlamentares de partidos opostos, quando um dos deputados do partido no poder tentou apoderar as urnas durante a votação para presidente daquele órgão. Senegal, jovens protestando novo recolher obrigatório, confrontam-se com forças de segurança em Dakar, queimam pneus e montam barricadas. Polícia responde com disparos de gás lacrimogéneo. Níger, após 10 anos no poder, presidente Sassant, Mahmoudou e Sufou, afirma satisfeito que honrou as suas promessas. Precisamos de estabilizar o Níger através de instituições democráticas fortes, afirmou. Zimbábue, o país registra aumento de infecções e óbitos por Covid-19 e inicia segundo confinamento nacional. O país registra 17.194 casos. Egito, cristãos coptas celebraram este ano, forma discreta ao Natal, por as restrições impostas devido à segunda onda de infecções, impedi-los de participar na tradicional missa da meia-noite. Legenda Adriana Zanotto